E no Egito, 16 pessoas morreram num protesto ontem à noite. A tensão no país voltou a aumentar, 6 ministros já renunciaram em 3 dias. Vamos conversar com o Renato Machado. Renato, bom dia. O prazo dado pelos militares para o presidente Mursi termina o quê? Daqui a algumas horas. Daqui a algumas horas, Renata, e o comando das Forças Armadas do Egito está reunido neste momento para discutir essa crise. O presidente Mohamed Mursi insiste que vai permanecer no poder, apesar da pressão das ruas e do exército. No discurso de quase uma hora, o presidente egípcio disse ontem à noite que está disposto a dar a própria vida para defender o mandato. Nós agora temos legitimidade. Um presidente eleito, uma constituição aprovada pelo povo, disse Mohamed Mursi. E se o preço de manter a legitimidade for meu sangue, então estou pronto para me sacrificar pela segurança e estabilidade desse país. Enquanto o presidente discursava, multidões protestavam nas ruas do Cairo. Contra e a favor. Durante os protestos pró-Mursi, segundo o Ministério da Saúde do Egito, 16 pessoas foram mortas em confrontos com opositores. Desde que os egípcios voltaram às ruas no começo da semana passada, Mursi vem perdendo aliados. Viu seis ministros pedirem demissão e agora ficou até sem porta-voz. O prazo dado pelos militares para que o presidente encontre uma solução política para essa crise termina daqui a aproximadamente quatro horas. Só que até lá é praticamente impossível que Mohamed Mursi chegue a um acordo com a oposição. Simplesmente pelo fato de que a oposição já deixou claro que não quer nenhum tipo de acordo com ele. Fontes militares disseram que as Forças Armadas já têm um plano. Estão prontas para derrubar o presidente. Segundo agências de notícias, as Forças Armadas planejam suspender a Constituição e instaurar um governo provisório envolvendo diversos partidos e assim que possível convocar eleições. Os militares disseram que o plano pode sofrer ajustes porque vai ser coordenado com os partidos de oposição. Exatamente como pretendem tirar Mohamed Mursi do Palácio Presidencial, os militares não chegaram a dizer. Você está vendo agora aí imagens da Praça Tarir, no Cairo. Neste momento, as manifestações contra o presidente Mursi continuam. Você está vendo aí que a praça está se enchendo durante o dia. É o que sempre acontece. Ao longo do dia, a praça vai se enchendo até o cair da tarde. Mas ao mesmo tempo que há essas manifestações contra o presidente Mursi na Praça Tarir, em outras praças do Cairo, há manifestações a favor do presidente Mursi, da Irmandade Muçulmana, que não quer deixar o poder, alegando que o presidente foi eleito legitimamente pelo voto popular.